Tu não sabe que tem dois? Pera aí, tem dois tipos de bife? Não, fígado. Ah, tem dois tipos de fígado. É, fígado eu acho, não sei. Ué, eu acho que eu só comi um a minha vida inteira, velho. Ah, eu vou ter que procurar no Google aqui pra tu saber qual é qual. Eu juro que eu não sei porque a gente tava falando de fígado. Eu botei fígado, aí apareceu um fígado humano. Nossa, que nojo, viado. Fígado de boi é aquele que parece uma língua, sei lá, é tudo liso. Ah, sim, sim, aham, aham. Não, aí tem um gif sensacional do macaca. É o macaca atacando o cara. Agora que eu vi, agora que eu vi o gif. Agora que eu vi. Quer que bote algum lugar bonito? Fala um lugar bonito que você sempre quis ir. Eu vou ir agora. Cara, eu sempre quis ir pra Paris. Ah, eu falei que tá muito rosa. Feão, pô, não dá nem pra ver nada. Vai começar o vídeo logo, que aí já tá fazendo coisas boas antes do vídeo começar. E aí, rapaziada, tudo bem? Ó, o vídeo de hoje é um pouco especial porque eu trouxe o famigerado Zezão. E aí, Zezão, como é que você tá? Fala aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Zezo Pinto e esse aqui é meu ventilador. Zezão, ó, eu te chamei aqui pra gravar um vídeo, eu nem expliquei, mas a real é o seguinte. Eu fui lá no meu Instagram que eu vou deixar nossos Instagram aparecendo aqui na tela, obviamente. Tá aqui, ó. Instagram aqui, ó. pareceu uma cerveja. Não, tirei, tirei, tirei da bunda. Tirei da bunda. Aí, ó, segue a gente no Instagram, eu fui lá no Instagram pra vocês mandarem perguntas pro Zezão. Então, é hoje, Zezão. Hoje vai ser pra você participar de uma, basicamente de uma entrevista, velho. Não, não, não. Calma aí então, calma aí então. Que isso? Pode começar a entrevista. Agora, Zezão. Isso aí, galera. Calma aí, isso. Isso aí. Aperava por essa sala de palmas. Eu quero editar ao vivo. É isso aí, é pra dar menos trabalho pro editor. Ele cobra mais barato. Beleza, mas sou eu que tô editando essa p... Pode ir pra primeira pergunta? Pode ir pra primeira pergunta. Calma aí, calma aí. Eu tenho que me concentrar antes de começar a pergunta. Então, eu tenho que ir pro lugar que eu consigo pensar melhor, ok? Tá certo. Onde é que você consegue pensar melhor? Pode começar. Eu tenho uma pergunta pra você, cara. Você parece ser um cara bem novo, na verdade, ó. Vai dar mais com essa cara aí. Zezão, qual que é a sua idade, meu lindo sapo? Ó, eu tenho 85. Vou fazer 86 em 31 de novembro. Caralho, velho. Não parece. Tá conservado, mano. Qual que é o... Você tá passando produtos em volta, mano? Eu faço todo dia. Todo dia eu passo lixa, assim, lixa de parede, sabe? Com aquela lixa de parede. Eu passo no meu rostinho pra esfoliar, olha só. Nenhuma espinha. Então, é esse o truque? Então, tipo, não tem aquelas marcas lá... Assepsia, não tem esses negócios aí só. Não, não. É só lixa de parede. Eu ainda tenho equipamento. É porque não tá aqui agora. Ah. Mas eu tenho um equipamento, uma lixadeira. Que é uma lixadeira brava que faz... Eu comei bastante kiwi. Kiwi faz bem pra saúde. Cara, você comeu tanto, você comeu tanto kiwi. Você tá verde agora, velho? Ou nada a ver? Talvez, pode ser por isso. Tá. E, mano, essa daqui, ó... Essa daqui, ó... É um pouco polêmica até, se você não quiser responder. Não, não. Ó, você lava o pé? Todo lugar que eu vou é a mesma pergunta. Eu tô cansado dessa pergunta, gente. Eu tô cansado dessa pergunta. Vocês ficam achando que eu sou nojento? Eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou lavar meu pé. Duvido. Não, aí você vai quebrar... Ah, você vai quebrar a matriz. Não, não. Eu tô cansado, eu tô cansado. Eu tô cansado. É sempre a mesma coisa. Aê, caralho. Nossa. Rapaziada, aí quem desacreditou aí, ó... Tomando banho de Havaiana. Sem liga. Lá vai o pézinho aqui, ó. Ô, Zezão, você toma... Peraí, 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 peraí. Oi. Ah, caralho! A vizinha tá sentada na minha Havaiana. Desculpa, dei uma voadora sem querer. Não, para não, para não. A vizinha tá sentada na minha vara. Ih! Cara, como você consegue dançar também assim, cara? Ah, isso aqui é... Faça o zumba, faça o zumba. Ah, entendi. Não, não, faço o zumba. Há cinco anos já. Cinco anos da minha vida fazendo zumba. Eu sei como é que eu cansei, 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 cansei. Cara, tem uma pergunta que eu juro que foi a que eu mais recebi. A que eu mais recebi, eu acho que é a que você mais recebe todo santo dia. Não, não. Eu já lavo o pé, eu já mostrei. Não, não, não. Não é essa. Como tá, Maria? Maria tá ali presa, mas é segredo, Maria tá ali presa ainda. Fica só entre a gente. Ó, já tô cansado, tá todo mundo falando disso? Tão vazando aí. É, é. Aí vai acabar explanando, eu tô fudido. É, vai acabar fodendo pro seu lado, cara, aí tem que vir. Caralho, viado. O quê? Puta, vendo isso? O quê? Tá caindo água do teto. Oxi! Tá vazando. Puta, que pariu. Puta, essa daqui é boa. Ó, lesão. Qual o nome que você daria pro seu filho? CREITON. Caralho, na lata, você já sabia o nome que você daria? Não, não. É porque eu já tenho tantos filhos, que aí só faltou o nome de CREITON. Já tem o Tobias, já tem o Subaco, já tem o CREITINho. Não tem o CREITO, só tem o CREITINho. Já tem a dona Jurema, que eu dei a homenagem a uma velha aí que mora na minha rua. Não, e ela já nasceu com o nome de Dona Jurema. É porque... Ela já nasceu... Já conhece aquele caso de Benjamin Butler? Poxa, sei lá como se fala. Ela nasceu feia demais. Benjamin Butler! Conheço, conheço, conheço. Ela nasceu tão feia que eu falei. Seu nome já tá aí. Vou meter o nome de velha pra ela, porque ela é feia. Sim, sim. Aí... Mano, eu tava conversando com a abelha no vídeo meu passado. Você acredita que quem tem nome de velho vive mais, mano? Por isso que eu tô aqui assim, ó. Exatamente, cara. Você é a prova viva, velho. Vou viver a vida inteira. Exatamente, mano. Você tá feliz por isso, velho? Ou você já quer... Como é que é? Quantos anos seria o ideal assim? Daqui a dois meses já tá bom. Eu já vivo feliz. Eu não preciso viver tanto. Tem outra, outra. Que, ó... Como você faz pra manter o físico, Zezão? Vou te mostrar. Não, não, vou te mostrar. Não, pode mostrar a receita. Eu quero saber, tipo, o que você come, tá ligado? Eu quero ver se você aguenta. Quero ver se você aguenta fazer comigo. Eu vou tentar, eu vou tentar. Aqui é a minha academia. Mas eu vou te mostrar como você faz os exercícios físicos pra poder ficar assim. Não, é a minha maior meta. Aí você faz os exercícios comigo. Eu sei que você não tem esse equipamento aqui. Que esse equipamento só tem quem é brabo, mas... É, então, não tem como. Tá pronto? Tá pronto? Eu tô de pé, aham. Tu vai ter que alongar primeiro. Estica o braço. Estiquei o braço, aham. Aí assim pro lado. Do lado. Aí depois pro outro. Eu já tô cansado. Essa é a parte difícil já? Agora eu estico o braço pra frente. Tá, aham. Agora tu pega no pau, porque eu não consigo pegar nenhum. Agora tu vai fazer por chinelo, beleza? Tá, vamo, vamo, vai. Exatamente 53. Porra! Um, dois, três, quatro. O que é que eu tava fazendo? Vai ser o vídeo mais cansativo que tu vai gravar. Zezão, ó. Tem que responder com sinceridade. A Maria é bonita? Já não vê, o coração não sente. Eu só meto um saco na cabeça dela. O que importa não é a beleza. O que importa é o que tem dentro. Dentro da carteira dela. É isso que importa. Porra, Zezão. Cortou a porra do clima mesmo. Mano, cê tava contando e eu já ia colocar até um. Cortou. Não, mas pode botar. Pode botar. Agora eu vou aproveitar e vou ensinar vocês como conquistar uma morena. Você olha pro olho dela. Olha no olho dela e diga. Você é a gatinha, viu? E vai embora. A morena vai perder pra tu, mané. Ela vai te tacar pedra. Vai fazer tudo que for possível pra você ir embora. Então você não conhece a mina. Você nem pergunta se ela tá bem. Tu chega e fala. Aí gatinha. E vai embora. E vai embora. Sempre que eu faço isso, as mina ficam correndo atrás de mim. Tacando pedra. Chamando a polícia. Vou jogar um jogo. Tem um jogo aqui. Qual jogo tu quer jogar? Pera, pera, pera. Mostra aí. Mostra aí direito. Temos... Vamos, dama. Vamos jogar a dama. Calma aí. Calma aí. Eu vou puxar aqui a dama. Vai, 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 vai. Não, na verdade, você vai jogar por mim. Porque não tem como eu falar onde é que você vai me mostrando. Não, não. Eu vou... É, é isso. Vai, vai, vai. Quarta vez. Essa peça aí da... Isso, isso. Pode ser essa aí. Nice! Agora é sua vez. Não dá, é difícil jogar essa porra. Vamos... É como buga a mão, fica quebrado. Foda-se! Você só desistiu. Pior que... Eu li todas as perguntas. Você acredita? Só tem pergunta merda. Certeza. Sim, sim. Eu li todas. Não, não, não. Eu já fiz um pergunte ao Zezo. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Sério? Só pergunta bosta. Nego, só pergunta coisa chata, cara. Mano, e pior, ó. Que foi essas as perguntas. Tipo, qual a idade dele? Qual o nome da quebrada dele? Como tá a Maria? Tá ligado? Aplausos para Zezão! Zezão, finalize o vídeo pra mim, velho. Porque esse vídeo aqui é assim. Se ele fala pra mim finalizar o vídeo, eu sempre termino com um batomar no cu. Então, desculpa aí. Antes, então... Ó, rapaziada, deixa o like. Se inscreve no canal do Zezão. Segue ele no Instagram. Segue ele no Instagram. Segue a gente no Twitter, no TikTok. Tanto faz. E agora sim. Vou dar trabalho pro editor. Aqui tá o Instagram do Deni. Aqui tá o Twitter do Deni. Agora sim. Você pode mandar o seu mais sincero. Vai tomar no cu. Ah, rapaziada. Muito obrigado aí, ó. Por tudo. Por vocês me darem dinheiro. E vão tomar no cu. Ai, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri